E aí, e aí, e aí, e aí, e aí pessoal, bora ver um parque repleto de dinossauros incríveis, vamos ver as curiosidades jurássicas dessas espécies maravilhosas, vamos fazer um passeio por esse parque luxuoso também, e principalmente vamos aprender com o tutorial, a fazer esse parque, além de ver várias dicas especiais, uma delas para o pessoal que joga no Xbox Pony, eu vou mostrar como ativar o mix de folhagem nesses consoles mais antigos, e também vou ensinar a fazer o glitch do monotrilho para quem ainda não sabe porque eu vou utilizar nessa construção, lembrando que eu separei esse vídeo em capítulos, então vocês podem pular para a parte que vocês quiserem, mas agora, bora começar esse projeto no Jurassic World Evolution 2. E como eu vou mostrar tudo o que eu faço para chegar no resultado, é lógico que eu tenho que mostrar o planejamento, inclusive eu recomendo que vocês sempre façam um planejamento, a minha ideia é fazer um recinto bem legal para o Concavenator, e fazer um habitat ao redor de um aviário, dentro de uma praça. Eu estou jogando no Xbox Conex, e apenas com os itens da Jurassic World, então eu vou poder utilizar aquela cerca que parece um muro, e para a exibição do Concavenator eu vou utilizar esse muro aqui, e vou utilizar o glitch do monotrilho para colocar o trilho bem aqui, colado com o muro. Eu vou fazer isso porque essas duas estruturas são de concreto e elas combinam, fazendo isso vai parecer uma cerca diferente. E sem falar que vai ser legal porque o monotrilho, vez outra, vai passar aqui em cima, e eu vou excluir dois pedacinhos da cerca aqui, para poder fazer a entrada para a exibição do Concavenator. Então os caminhos vêm aqui, e essa é a minha ideia para a entrada da exibição do Concavenator. Essa cerca e monotrilho vão ficar aqui na parte norte do parque, e os caminhos vão entrar por aqui. Aí aqui eu vou fazer uma curvatura, aqui eu vou colocar um hotel, e vai ser simples assim a exibição do Concavo. Aqui eu vou colocar cerca normal, ao redor eu vou colocar água, e eu vou fechar o recinto dos Concavenator com uma elevação, um tipo de montanha, aí na parte íngreme eu vou colocar várias rochas aqui ó, para eles não poderem escapar. Aqui vamos fazer os caminhos, isso aqui é uma borda, e isso aqui também, se você não estiver entendendo, isso é caminho, isso é caminho de outra cor, e isso é caminho de outra cor. Aqui nós vamos fazer um formato tipo isso, aqui a gente deixa algum espaço aberto, aqui a gente coloca planta, fazer tipo um jardim, aqui a gente faz mais alguma forma geométrica assim, aqui eu vou utilizar o caminho de outra cor, para poder fazer uma borda diferente. Essa parte superior aqui, a gente vai ter que colocar lojas, eu acho que vou colocá-las aqui do lado ó, embora eu estava com vontade de colocar elas aqui no centro, só que talvez não fique legal, porque vai ficar cobrindo a entrada da exibição do Concavo, mas lá na hora a gente vê o que a gente faz. Os caminhos vão dobrar para cá, de forma simétrica, o que eu faço desse lado eu faço do outro lado também, e a gente coloca uma entradinha assim, para o aviário, e a mesma coisa desse lado aqui. Aqui no lado esquerdo eu vou colocar o caminho levando para aquele lado, e aqui eu vou colocar alguma área com hotéis, eu não vou planejar, eu faço lá na hora, na doida, e nessa área aqui vai ser a área operacional, então vou fazer um estacionamento, mas também não vou planejar porque eu gosto de fazer o estacionamento na doida, na hora. esse desenho está feio viu, mas dá para entender. Aqui embaixo eu vou fazer um quadrado mais espaçoso assim, colocar uma praça de alimentação, aí eu vou colocar as lojas nessa posição diferente, bem no meio, essas aqui são lojas, e vou colocar os caminhos aqui de uma cor diferente também. Aqui a gente coloca uma girosfera, e a saída dela aqui também, para ela percorrer pelo aviário e todo o recinto, caso vocês não tenham percebido, isso tudo aqui é o recinto, entendeu? Porque ele vai ser no nível mais baixo, e nele eu vou fazer umas pequenas elevações planas, por exemplo, fazer uma montanha aqui, e faço uma ladeira, isso aqui seria a ladeira, e vou colocar pedra em toda a extremidade para ficar bonito, vou colocar pedra aqui também, no canto do recinto. Um problema está sendo essa girosfera, ela precisa de uma entrada, então vamos fazer uma entrada. Quero fazer o caminho com a cor da borda, mais ou menos assim, no caso são duas entradas, aqui e aqui. E aqui no final a gente faz uma pontinha, como se fosse um coraçãozinho, uma seta apontando para o prédio da girosfera. Bem aleatório né, parece um pouquinho uma coroa. Esse habitat aqui vai ser todo cercado por cerca normal, vai ficar bem legal porque eu nunca mais fiz esses habitats enormes, cheios de herbívoros. Desse lado aqui eu quero fazer um recinto para o sul com mimo, e a minha ideia é fazer com um caminho de cor diferente, uma estrutura mais ou menos nesse formato aqui. Aqui no centro a gente coloca a entrada para a redoma, opa. aqui a gente coloca cerca normal também, aqui a gente deixa alguns espaços vazios para poder construir jardins, esse tipo de coisa, e colocar algumas lojas também. Aqui a gente utiliza um caminho de cor diferente para marcar a entrada. a redoma vai ficar aqui, em uma pequena ilha, aqui vai ter um lago bem grandão, aqui em baixo vai ser a entrada, e a gente constrói com os caminhos uma coisa mais ou menos assim. Faz o caminho geométrico aqui, e aqui também, aqui no meio a gente constrói com um caminho de cor diferente um losango, um quadrado tanto faz, e a entrada mesmo fica bem aqui. Nessa parte aqui em baixo eu vou organizar a paisagem, vou colocar um rio também, passando por aqui até o outro lado, colocar montanhas, deixar bem bonito e bem natural, até porque depois a gente vai construir mais, esse aqui é o planejamento da primeira sessão desse parque, e é uma sessão muito grande, muito complexa, mas não é um parque inteiro, porque como estou jogando no Xbox One X, vocês sabem que eu tenho aquele problema, eu nunca consigo construir parques realmente grandes, porque o console não aguenta, mas esse é o último vídeo que eu estou construindo no Xbox One X. Depois disso eu só vou construir no computador, e eu vou poder continuar esse parque no computador, deixando ele ainda mais complexo e mais bonito, e nós vamos utilizar essa paisagem futuramente para fazer um safari bem legal. Ó pessoal, eu coloquei umas cores aqui, para caso alguém ainda não estivesse entendendo, coloquei as cores que eu vou usar. Aqui vai ser chão marrom, aqui vai ser aquele chão rosinha, enfim, acho que assim fica mais fácil de entender. É só lembrando que o glitch do monotrilho que passa por aqui, eu vou escondê-los bem aqui com uma montanha, e aqui também. Aí as estações vão ficar aqui desse lado, e desse outro lado, mas eu não vou começar a construir essas sessões agora, porque como eu disse, o meu console não aguenta. Lembrando que esse é o planejamento, e muitas vezes quando eu vou construir eu acabo mudando algumas coisas. Às vezes porque eu prefiro mesmo fazer de um jeito diferente, e às vezes porque não dá para construir o que a gente planejou, porque o jogo é bem limitado. Enfim, agora vamos começar. Agora vamos para a dica para o pessoal que joga no Xbox One. É possível ativar um mix de folhagem nesses consoles, se você tem o Game Pass. Quem descobriu isso foi o Ben Nunes, o mano lá do Xbox. E para fazer isso é muito simples. Você só precisa abrir o jogo no xCloud, o jogo na nuvem, aí você vai iniciar um novo parque no modo livre, e em uma era específica. Não coloque a mistura de eras. Apenas escolha uma era, Jurassic Park, Jurassic World, tanto faz. Quando o parque carregar, automaticamente já vai estar disponível o mix de folhagem. Aí é só você salvar o parque, fechar o xCloud, abrir o jogo normalmente pelo console, e carregar o parque que você salvou. O mix de folhagem ainda estará disponível. Como vocês podem ver agora, eu estou jogando no Xbox One X, apenas com os itens da era Jurassic World, mas o mix de folhagem está ativado. E eu vou me aproveitar disso para decorar muito bem o parque. Eu estou dando essa dica, não é nem para recomendar que vocês assinem o Game Pass só para fazer essa besteirinha, tá? Eu estou dizendo isso porque eu sei que a maioria das pessoas que tem Xbox tem assinatura no Game Pass. Então, tem muita gente que não sabe dessa possibilidade, mas é possível. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o glitch do monotrilho. Vocês precisam colocar duas estações de monotrilho bem próximas umas das outras. Agora vocês colocam uma elevação aqui no centro. Vocês já podem perceber que o trilho não está se movendo. Isso já é o glitch funcionando porque o trilho altera conforme a gente modifica o terreno. Então, se a gente faz um buraco, ele diminui. Se a gente faz uma elevação, ele também sobe. Como vocês podem ver aqui, naquele trecho lá no meio, a gente pode colocar qualquer coisa. A gente pode colocar até uma lagoa, por exemplo, e o trilho vai passar por dentro da lagoa e o monotrilho também. O que a gente vai fazer agora é alongar esse glitch para poder utilizarmos ele de uma melhor forma. E para alongar também é muito simples. Primeiro vamos colocar os trilhos. Pode ser com eles retos ou em curvas. Agora é só a gente ficar movendo aos poucos a estação. Quando aparece essa elevação, é o limite. Então a gente volta um pouco e fica movendo ela dessa forma. Sempre respeitando o limite. Quando aparece de novo a elevação, a gente volta um pouco e coloca a estação. E a gente vai fazer isso de forma repetida até ficar na distância que a gente quer. Isso aqui é um problema. Vocês estão vendo que agora ela está ficando vermelha. A gente não está conseguindo mais mover a estação. Para a gente resolver esse problema é também muito simples. É só a gente mover um pouco a outra estação. Então eu vou colocar aqui uns trilhos. Só resolve movendo a outra estação. Então a gente vem mover ela e move só um pouquinho. Agora vamos ver do outro lado. Já desbugou, tá vendo? E é só a gente continuar fazendo essa mesma coisa. Agora que a gente já fez o glitch do monotrilho, a gente pode alterar o chão. Sem se preocupar, porque os trilhos vão permanecer estáveis. Aí eu estou colocando o solo na altura que eu quero. E agora eu vou nivelar. Vou utilizar a água para poder nivelar mais rápido. Agora é só tirar a água. Está na altura perfeita para o muro. Agora é só colocar. Pessoal, esse segmento que eu coloquei aí nessa hora é pequeno. Eu coloquei para ser a entrada do caminho. Então depois eu vou excluir para colocar o caminho passando por ele. Só que deu errado porque essa abertura ficou muito pequena. Então eu vou mostrar para vocês o jeito certo de fazer isso. Aqui eu coloquei esse prédio só para poder colocar os caminhos retos. Vocês estão vendo que ali eu já deixei a abertura para os caminhos. Mas o caminho não coube, pois a abertura ficou muito pequena. Então o melhor jeito de fazer a passagem é assim. Vocês deixam bem livre, bem aberto. Colocam o caminho bem no canto. Bem no limite do muro. Aí depois disso é só pegar a cerca e arrastar até o limite do caminho. Pronto. Bora fazer a exibição do conco agora. Eu vou utilizar a mesma quantidade de segmentos mínimos em cada lado para poder ficar simétrico. A curvatura. Então ó. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. Cinco. Aí eu excluo tudo isso para fazer a curvatura. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. 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 atrás para eles não fugirem, fazer essa parte mais alta, colocar água aqui também, bora dar mais uma ajeitada aqui na parte da montanha, agora começar a pintar com a textura de rocha as ladeiras da montanha, na parte de cima eu vou colocar um pouco de areia para fazer um contraste maior entre a parte plana da montanha e a parte íngreme, bora começar a colocar as pedras aqui da montanha, para o Concavenator não conseguir fugir. Aqui eu estava construindo os caminhos, mas eu construí muito pequeno, então tive que escolher tudo para começar de novo, agora sim eu deixei marcado aqui no centro um ponto de conexão do caminho, é sempre importante para fazer partes simétricos, agora eu vou colocar o Speed Build, porque se eu for narrar tudo em tempo real o vídeo vai ficar muito gigante, mas caso vocês fiquem em dúvida, se vocês não conseguirem entender alguma coisa é só colocar o vídeo em câmera lenta, que vocês conseguem contar bem direitinho a quantidade de segmentos que eu estou colocando em cada lado. Nesta parte eu estou construindo as entradas para os aviários, aqui eu estou fazendo o design da parte superior da praça, aquele lugar que vai ter um espaço para jardim e lá embaixo vai ter a segunda estação para girosfera. aqui eu estou colocando dois segmentos mínimos para ser a largura do caminho, para ele ficar bem grosso, e essa parte aqui mais quadricular é a praça conforme eu planejei e mostrei para vocês no começo do vídeo. Agora eu estou usando esses segmentos para centralizar o losango que vai ser onde vou colocar os prédios, eu fui tentar colocar os prédios e vi que ficou pequeno, aí depois eu sofri um pouco porque eu precisei ficar aumentando para caber as lojas, porque eu queria colocar duas lojas médias. Depois de algumas tentativas que deram errado, deu certo dessa forma aí, eu coloquei uma borda de caminho bem fina nos lados e coloquei os prédios depois. E deu para colocar um caminho passando entre as lojas. Desse outro lado não deu para colocar, então eu decidi colocar várias jardineiras e várias plantas, aproveitar o glitchzinho aí do game pass. Como eu aumentei o losango, eu tive que ajustar essa parte da praça para deixar maior também. Aqui eu estou puxando o caminho que vai levar para as áreas dos hotéis e das áreas operacionais também, que a gente vai construir daqui a pouco. Percebam que eu estou colocando a borda cinza, diferente do planejamento que era rosa, mas é só por enquanto. Vai ter esse caminho cinza largo, mas eu também vou fazer uma borda rosa fina depois. Mas aqui antes a gente tem que fazer o formato principal, fechar tudo. Agora que eu terminei de marcar o perímetro com o caminho cinza, eu estou começando a preencher com o caminho marrom. Lembrando que no final, quando eu tiver tudo preenchido, eu vou fazer a borda fina na cor rosa com o caminho de luxo. Nesse momento eu percebi que eu esqueci de abaixar o nível do solo, do habitat e do aviário, então eu fui corrigir. Aí eu decidi fazer alguns espaços para colocar jardins pequenos lá na praça da alimentação para poder ficar mais bonita. Também coloquei essa bordinha com o caminho de luxo. Vai ser essa borda que eu vou fazer ao redor de toda essa seção de parque. Aí eu decorei, não vou focar tanto na decoração, porque vocês vão ver no final do vídeo. Aqui eu estou começando a fazer a entrada para a girosfera aqui na praça da alimentação. Já coloquei a borda que vai se estender por todo o parque e vamos ver como é que vai ser essa entrada. Percebeu que eu coloquei dois segmentos mínimos em cada lado para marcar o início da entrada, porque são dois caminhos para a entrada. Agora eu posso excluir e está marcado aqui o lugar do caminho. Eu vou construir exatamente da mesma forma dos dois lados. Eu coloco quatro segmentos aqui e quatro segmentos aqui também. Agora exclui e conecta aqui e faz a mesma coisa do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazemos a curvatura aqui e a curvatura ali. E a mesma coisa desse lado. Aqui a gente conecta esses caminhos. E eu estou começando a colocar esses segmentos mínimos para a gente começar a fazer aquele formato mais peculiar que lembra um pouco uma coroa. Agora eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco. E já marquei o centro, onde vai ficar a entrada da girosfera. E vamos colocar a curvatura até esse segmento aqui. Agora é só conectar aqui. Agora vamos fazer aquela parte de cima que vai parecer um pouco um coração. Alguma coisa assim. Um coração mais ou menos. Um coração de cabeça para baixo. Agora é só excluir os pontos de conexão. Já dá para ver que está ficando o formato ali que a gente planejou. Agora vamos preencher o caminho. Preencham com o caminho médio, porque se for com o caminho grande, ele fica vazando. E agora vamos fazer mais uma borda. Estou colocando um segmento mínimo em pontos de conexão, para os caminhos não ficarem borrados quando a gente for conectar. Lembrando que para a borda ficar perfeita, você tem que seguir a linha, respeitando o caminho que você já construiu. Agora é só excluir e conectar esse último lugar. Depois eu decidi que era melhor fazer com essa outra cor aí, então substituí e fiz a mesma coisa do outro lado. Agora falta só colocar as bordas aqui em cima também. Lembrando pessoal, que eu não vou mostrar a decoração, porque demoraria muito mais o vídeo. Mas a decoração vocês vão ver no resultado. Vai ficar bem legal. Eu pretendo colocar muita planta ali. Aqui a gente coloca a girosfera, finalmente. E eu percebi que aquele círculo lá em cima, que era onde a gente ia colocar a segunda estação da girosfera, ficou muito perto. Então eu vou apenas excluir ele e colocar a girosfera mais para trás. Aqui eu estou construindo as áreas para os hotéis e as áreas operacionais também, que eu não planejei. Estou construindo tudo aqui de forma livre, até porque eu acho que, apesar de ser importante o planejamento do parque, muitas partes a gente tem que fazer com espontaneidade. Não pode planejar 100%, senão fica bem sem graça. Para as áreas operacionais, eu quis fazer um estacionamento e colocar vários prédios importantes para as operações. E percebam aí como eu estou fazendo para poder marcar o chão onde os carros vão ficar estacionados. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para colocar objetos lado a lado, deixando eles bem retos. Isso é possível para quem joga com controle de videogame. Primeiro eu procuro um ponto de referência, que nesse caso vai ser essa linha ali. E eu vou para o início dela e fico afastando o controle para os lados e vejo que ele está torto. Agora eu afastei, vi que está reto e começo a colocar os objetos. E eu só vou precisar afastar para o lado, sem precisar afastar para cima ou para baixo. Mesma coisa aqui, eu já vi que estava reto e apenas coloquei os objetos. E se não tiver um ponto de referência, eu coloco o primeiro objeto e faço dele o ponto de referência. Que é o que eu vou fazer agora. Aí eu afasto para o lado para ver se está seguindo a linha e volto e vou ajustando até que eles fiquem retos. Aí vem toda essa decoração que é muito importante para caracterizar as áreas de trabalho no parque. Lá do lado direito, eu também fiz mais uma vez um estacionamento de forma livre, sem ser planejada. E que ficou até semelhante a esse primeiro. Agora aqui, eu vou fazer a área dos hotéis. Eu decidi fazer uma área para banho, para utilizar os itens de decoração de praia. E também é mais uma área que eu inventei aqui na hora, eu não tinha planejado com antecedência. Fiquei fazer uma área isolada, sem dinossauros e cercada por uma pequena muralha de pedras. Agora eu estou começando a fazer a sessão do sul comigo. Se vocês não entenderem o que eu estou fazendo, lembrem de colocar o vídeo em câmera lenta. Aí vocês vão conseguir contar quantos segmentos mínimos e máximos eu estou colocando, caso vocês queiram fazer algo igual. Aqui eu também vou utilizar bordas, mas não vão ser bordas externas, vão ser bordas internas. Então é por isso que eu estou tendo esse trabalho para deixar esses espaços vazios ali nos caminhos. Aí depois eu vou colocar um caminho de outra cor ali. Para isso dar certo, eu tenho que ficar puxando essas extensões de caminhos. E depois sair colocando os caminhos aqui também. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu decidi mudar a cor para ficar mais chamativo. E eu vou utilizar o caminho branco para preencher todo esse espaço. Esses desenhos que eu estou fazendo é para deixar livre para fazer jardins e colocar alguns prédios. Aqui eu coloquei o banheiro. Aqui eu precisei reformar um pouco para caber duas lojas. Depois disso é só terminar de colocar esse caminho mais claro. E eu já fui colocar as bordas também. Decidi colocar a borda de luxo mais uma vez. Depois disso foi só completar os caminhos beiges. Aqui eu aproveitei para colocar já um pouco das bordas no restante do parque também. Agora sim vamos começar o próprio recinto. O habitat dos cominhos. Nessa pequena ilha fica a redoma onde os visitantes vão poder observar os animais. E lembra que eu disse que muita coisa eu planejo e muita coisa eu faço na hora? Então eu decidi fazer mais duas áreas operacionais aqui. Porque essa seção é muito grande. E vai ser importante para manter os dinossauros saudáveis. Então aqui vai ter uma incubadora. E do lado esquerdo vai ser a área operacional dos guardas florestais. E na direita vai ser dos paleoveterlinários. Aqui mais uma vez eu estou criando tudo aleatoriamente. Eu não planejei com antecedência. E foi uma das partes que eu mais gostei do parque. Vocês vão ver como vai ficar no final. Só lembrando pessoal que aqui no Speed Build e Tutorial eu estou mostrando o principal que eu construo. Que seria o design dos caminhos, alguns prédios que eu coloco. Mas eu não estou mostrando a decoração completa do parque. Vocês vão ver apenas quando eu for mostrar o resultado. E aqui do lado direito fica a área dos paleoveterinais. Eu decidi fechar a parte de trás do recinto do Sucomimo. Igual o recinto do Concavenator. Com uma montanha fechada com pedras. Essa parte operacional aqui eu fiz de forma semelhante a outra. Colocando vários pedras importantes. Vocês vão ver o resultado lá no final. Agora vamos construir a entrada do parque. Como eu tinha planejado, eu queria fazer um losango, um quadrado. E no centro dele, eu estava aqui brincando com as formas geométricas para ver o que eu ia preferir. Também decidi colocar mais algumas bordas. No caso são duas bordas, a marrom e a do caminho de luxo. E só depois disso eu coloquei a entrada. Continuei colocando bordas ao longo do parque, porque eu ainda não tinha terminado. Isso aqui que eu estou fazendo é o cálculo para fazer dois círculos simétricos ali na praça da alimentação. Vão ser círculos que eu vou colocar umas decorações com plantas. Depois eu decidi voltar para o cercado do concaveneto para colocar mais níveis de montanha. Só mostrando para vocês que eu removi os aviários para mudar as posições. Que antes eles estavam retos e agora eu queria como se fosse um triângulo arredondado. Enfim gente, é basicamente isso. Eu acho que o mais importante para a construção desse parque, eu já mostrei. Eu só fiz colocar a cerca aqui no habitat ao redor do aviário. Coloquei todas as decorações ausentes ao longo do parque. E por último, isso aqui que eu estou fazendo é ajeitando a paisagem. Deixando mais natural e realista. Até porque quando a gente voltar para esse parque futuramente, vai ter um safari por aqui. E é isso. Agora vamos ver o resultado. Agora sim pessoal, bora ver o resultado dessa primeira sessão do novo parque. Também vamos ver as curiosidades jurídicas dos dinossauros. Mas antes eu quero que vocês me ajudem a escolher um nome para esse parque. Coloquem aí nos comentários o melhor nome na opinião de vocês. Essa é a visão geral dessa sessão. E vocês podem perceber que ficou bem parecido com aquilo que a gente planejou. Apesar de algumas coisas que a gente mudou. Essa é a entrada do parque. Ficou bem simples e ao mesmo tempo bem bonita. Porque eu abusei desse mix de folhagem. É um glitch muito legal para quem joga no Xbox One e tem o Game Pass. E eu mal posso esperar para fazer o meu primeiro parque com um mix de eros. Aqui é a primeira praça da alimentação. Que ficou bem grande, bem espaçosa. E mesmo quando ela está bem lotada. Não fica com aquela sensação de rotação. Percebam que tem quatro jardins lá nas pontas também. E eu coloquei aquele pequeno detalhe com o caminho de luxo. Esses dois círculos com algumas plantas no meio. Agora vamos ver a entrada para a girosfera. Eu mostrei para vocês no tutorial como fazer esse caminho. E esse é o resultado depois da decoração. Mais uma vez eu abusei da quantidade de plantas que tem disponível. E também utilizei muitas pedras para dar esse aspecto mais natural e selvagem. Além de ter feito aquela muralha com folhagens ao redor da círculo. Aqui fica a entrada marcada pelas bandeiras. E essa é a visão que os nossos visitantes têm. Lembrando que a segunda estação da girosfera fica aqui na parte norte do parque. Mas agora vamos ver esse passeio. Aqui tem cinco espécies de herbívoros. O majestoso Triceratopo. Que é um dinossauro que dispensa apresentações. Eu não vou mostrar as curiosidades jurássicas dessa espécie. Porque já apareceu anteriormente no canal. E o link está na descrição do vídeo. Os visitantes também podem ver os dinossauros caminhando ao longo dessa sessão. Principalmente quando eles ficam nesses lugares mais elevados. O Olorotitã foi um hadrossauro da subfamília Lambiosaurite que viveu no Cretáceo Superior. Seus fósseis foram encontrados na formação Sagaia na Rússia. E estão quase completos. Este enorme dinossauro herbívoro poderia ter entre 8 e 12 metros de comprimento. E seu nome significa Cisne Gigante. Em referência a seu longo pescoço. Que possuía 18 vértebras cervicais. Mais que os dos outros dinossauros do seu grupo familiar. Ele também possuía uma crista bem peculiar. Parecida com uma machadinha. E aí E aí O Dreadnotus foi um titanossalto. O Dreadnotus foi um titanossalto que viveu no Cretáceo Superior no que seria hoje a Argentina. Seus fósseis foram encontrados na Patagônia e o maior espécie encontrado tinha 26 metros de comprimento, com 11 metros de pescoço e 9 metros de cauda, e pesava aproximadamente 65 toneladas. Consequentemente este enorme animal não possuía predadores quando chegava à idade adulta, por isso seu nome significa sem medo de nada. O Dreadnotus foi um titanossalto. O Estrutiomimo, o Nodossauro e o Triceratum já tiveram as curiosidades jurásicas exibidas no canal, e eu deixei o link na descrição do vídeo. As duas espécies que eu escolhi para colocar nos aviários foram o Pteranodonte e o Dimorphodonte, pois elas ganharam novas skins com a última atualização, e eu só pude ver essas skins agora, para vocês verem que eu estava muito ocupado, e eu achei extremamente bonitas, e a gente vai ver esses Pterossauros bem de perto agora. Pterossauros O Pteranodonte é um Pterossauro que viveu no fim do Cretáceo onde hoje seria a América do Norte, e possuía cerca de 7 metros e meio de envergadura. Descobertas de fósseis denotaram que o Pteranodonte se alimentava principalmente de peixes, mas também comia pequenos dinossauros, répteis, anfíbios e mamíferos. Diferente dos Pteranodontes do período Cretáceo, a geração clonada pela Inge e na década de 90 possui dentes e são maiores e mais robustos, e muito territoriais e agressivos. Diferente dos Pteranodontes do Cretáceo Lembrando pessoal que essa girosfera percorre por todo o recinto e por dentro dos dois aviários. Então quando ela sair do aviário do Pteranodonte, ela vai percorrer pelo recinto para as pessoas poderem observar os herbívoros e depois vai entrar no aviário dos Dimorfodontes. As curiosidades jurássicas do Dimorfodontes já apareceram anteriormente e o link está na descrição do vídeo. Mas só para vocês verem, olhem como essas novas skins são um nome de bonitos. Bora ver agora a área dos trabalhadores e a área dos hotéis. Percebam que ao redor dessa sessão, eu modifiquei o ambiente para ficar mais natural e bonito. Eu gostei muito do resultado dessas áreas de trabalho, porque ficaram com um aspecto bem realista. E foram bem fáceis de fazer. Agora vamos ver a sessão do Sul Comigos, que fica bem em frente ao aviário dos Pteranodontes. O recinto deles é enorme e abriga cinco espécimes. Agora eu vou mostrar para vocês a decoração dessa sessão, que deu bastante trabalho de fazer, porque tem muitos itens aqui. Percebam que esses jardins se destacam bastante e deixam essa sessão muito bonita. E a borda de caminho do luxo serve para guiar os visitantes para a atração e para o restante do cercado do Sul Comigo, onde eles podem ver um animal bem de perto. Aqui do lado esquerdo fica a primeira sessão de trabalhadores, onde tem a incubadora e os pátrios limpos. Então, a segunda sessão dehram, que tem a oportunidade de fazer. Que tem a oportunidade de fazer. Eu gosto demais do subcomima desse jogo, ele é extremamente bonito e mistura um pouco de acurácia científica com o estilo do Jurassic Park. Eu não vou mostrar as curiosidades jurássicas dele porque elas já apareceram no vídeo Fonte Jurassic e o Paraíso Litoral. Eu deixei o link na descrição do vídeo. Agora vamos ver a parte norte, onde tem a outra praça, onde fica a segunda estação da girosfera e onde também tem o recinto do Concaveneto. Toda essa decoração ao redor do recinto dos herbívoros deu muito trabalho porque é muita planta. Já esses jardins centrais aqui nessa praça, é bem simples de fazer e o resultado fica muito legal. E tá aí o glitch do monotrilho em ação. É uma coisa simples, mas que deixa o visual do parque bem diferente com esse monotrilho no nível mais baixo. Agora vamos ver de perto o recinto dos Concaveneto. Os fósseis do Concaveneto foram encontrados na formação Lauergna, na Espanha. Ele viveu no Cretáceo inferior e possuía um dos visuais mais marcantes, caracterizado pelas altas vértebras acima dos quadris, que sustentavam uma vela que muito provavelmente era utilizada para regular a temperatura corporal e atrair parceiros. Apesar de pertencer à família Carcarodontosaurid, como o Carcarodontossauro e o Giganotossauro, o Concavenator não era gigante. Ele possuía cerca de 6 metros de comprimento, mas compensava a falta de tamanho com ferocidade e agilidade. E isso foi tudo pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado do resultado desse parque, que ainda não está finalizado. Nós vamos finalizar ele juntos. Eu sei que eu sumi por muito tempo, mas agora eu estou de volta e não irei mais sumir. Tenho muito mais conteúdo e novidades para publicar em breve sobre o Evolution 2 e dinossauros em geral. Muito obrigado pela força, um abração e até a próxima.